Olá pessoal, tudo bem? Bem, estamos aí de novo para mais uma aulinha do Pré-Enense Eduque. Eu sou o professor Edson Fabrício, professor da 27ª Coordenadoria de Educação de Canoas e Região. É um prazer estar aqui com vocês novamente. Hoje nós vamos, após a última aula de Física Moderna I, nós vamos dar continuidade à Física Moderna. E essa continuidade vai ser a partir da mecânica quântica. A inauguração da Física Moderna começou por esse simpático, pelo menos um pouco, nessa foto, cientista, que é o genial Max Planck. Matemático, físico, incrível, cientista, até tem um selo aqui, alemão, em homenagem a ele. Aqui, uma equação que nós vamos ver aqui, que é uma equação muito importante, que eu vou falar para vocês dela durante essa aula. Então, vamos lá ao início da Física Quântica, com a linha do tempo que começou com a solução do problema do corpo negro até o fóton. Vamos falar o que é o corpo negro para a Física e o que é o fóton, certo? Na linha do tempo aqui, de 1859, finalzinho aí do século XIX para o século XX, nós temos o grande Kirchhoff, um cientista, que ele já descobre a radiação do corpo negro. Para falar um pouco mais sobre isso, a gente vai ver o que é isso e prova que tem um espectro de emissão que depende da temperatura, ou seja, ele emite luz, ele emite ondas eletromagnéticas dependendo da sua temperatura. O Kirchhoff é aí, e em 1860, aqui próximo a 1859, eles são contemporâneos, tem o Boltzmann e o Maxwell. São grandes cientistas, as equações de Maxwell foram super importantes para a construção da teoria eletromagnética, que é o campo eletromagnético, um campo eléctrico, certo? E Maxwell previu isso, e Boltzmann também relacionando com a termodinâmica, o Boltzmann principalmente nos estudos termodinâmicos, e o Maxwell mais nos estudos do campo eletromagnético, certo? O Hertz, que dá o nome, a frequência, a unidade de frequência, que é o Hertz, que são ciclos por segundo, que ele descobre as ondas eletromagnéticas em 1887, certo? Então, ele descobre o efeito fotoelétrico também, a gente vai ver o que é efeito fotoelétrico, as aplicações, e depois vem o Max Planck, que explica tantas teorias e descobertas práticas, e ele começa a explicar, a teorizar isso. E junto com ele, são contemporâneos também, Albert Einstein, que tudo aconteceu muito próximo, pode ver 1859, 1860, 87, 1900, entrando no século XX, que é o século da física moderna. E o Albert Einstein, que explicou também situações envolvendo a teoria do corpo negro e principalmente do efeito fotoelétrico, certo? Vamos entender um pouco de tudo isso que eu falei, é importante que vocês conheçam essa história, conheçam a linha do tempo, porque ela vai voltar aqui na aula. Eu vou falar de alguns tópicos e depois eu vou falar da linha do tempo. Física, história, elas se entrelaçam, não tem como não falar sobre isso. Nós já vimos que o Kelvin, o Lord Kelvin, ele disse que a física não tinha mais para onde se desenvolver, que já estava resolvida. E aí um pouquinho depois, exceto duas situações, duas nuvenzinhas, e essas nuvenzinhas começaram a gerar outras pesquisas. E hoje, em 1900, século XX, nasceu a física moderna com a mecânica quântica, certo? A mecânica quântica, deixa eu... mecânica quântica, certo? A gente vai falar sobre o que é a mecânica quântica. Muita gente se pergunta, a física quântica é difícil, como é que é? Ela foge do senso comum. Então, o que é considerado difícil? O que você não entende, certo? Então, a partir do momento que a gente começa a entender, começa a ficar mais fácil de dominar. Mas, é óbvio que precisamos aceitar algumas coisas. Então, foram criados postulados, digamos assim, que são regras para o jogo dar certo. Então, foi o que Planck fez, foi o que Einstein fez. Criaram postulados para que tudo o que estava acontecendo, a prática, se encaixasse, aquela teoria se encaixasse com aquela prática. Então, muitas coisas criadas, não tinha como eles comprovar, mas depois teorizadas matematicamente e comprovadas. Não foi algo muito simples. Vamos falar um pouco sobre radiações térmicas. Isso é importante. Quando a gente sente alguma coisa se aquecer, como o ferro elétrico, a gente está ligado o ferro, tu bota a mão ali. Então, um corpo, qualquer temperatura, emite radiações eletromagnéticas. Imagina a luz. Luz. Nós temos que imaginar a luz como uma radiação eletromagnética. Luz que a gente enxerga. A luz, a lâmpada, ou essa luz aqui da imagem. Isso é luz. Tem luz que a gente enxerga, mas tem luz que a gente não enxerga. Na verdade, não é luz. A radiação eletromagnética tem vários comprimentos de onda, que é o inverso de frequência. Tem várias frequências que são visíveis, mas tem muito mais que são invisíveis. Então, a maior parte do que a gente chama de radiação eletromagnética, a gente não enxerga. A gente enxerga uma radiação eletromagnética que a gente chama de luz. E o que é a luz? O que é a luz? A gente já vai falar sobre isso. Mas é importante que vocês notem aqui, que é tanto aqui quanto aqui, tanto no ferro, quanto nesse, eu acho que é um ferro liquefeito aqui, bem aquecido, nós temos radiação eletromagnética. Nós temos uma luz, uma que a gente enxerga, outra que a gente não enxerga. Digamos assim. Um corpo, em qualquer temperatura, emite essa radiação eletromagnética. Ou seja, eu, eu posso ser considerado no corpo, eu estou emitindo luz. Só que a luz que eu emito, forma de calor, eu sinto. Sinto? Sinto. Mas eu não vejo. Porque é infravermelho, infravermelho e minhas anteninhas, olhos, não captam. Então, o sinal da TV que chega para você, na sua casa, é outra radiação eletromagnética. Mas você não vê. Precisa de uma anteninha, que é a antena da TV, para captar essa radiação. Está entendendo onde eu quero chegar? Que existe uma faixa de radiação que a gente não enxerga. Ah, mas radiação não é perigosa? Eu vi na aula do professor Rui, de Química, que radiação é perigosa. Mas o professor Rui me explicou muito bem que existem radiações ionizantes e não ionizantes. Isso aí, professor Rui. Muito bem. As radiações ionizantes são perigosas realmente, porque elas podem gerar uma mutação lá na sua célula. Isso gera o câncer, né? Nós temos comprimento de ondas, radiação que a gente não enxerga, mas que não são radiações que nem o calor do ferro. Tem radiações que penetram na nossa pele, penetram nas nossas células e podem modificar o nosso DNA. Então, esse tipo de radiação, radiação ionizante, é perigosa. Mas a radiação do calor está na faixa que a gente chama do infravermelho. É uma radiação que não é ionizante. Ela não modifica o nosso DNA, mas ela pode queimar a nossa pele, mas ela também faz parte do nosso corpo. Então, tem animais, inclusive, que enxergam esse infravermelho. Enxergam como luz visível. Para certos animais, como algumas espécies de cobras, por exemplo, enxergam a radiação infravermelha. Então, a gente viu lá em ótica isso e agora a gente está retomando aqui. Olha só quantos conceitos. A gente está entendendo que nem tudo que a gente não enxerga, tem coisas que a gente não enxerga, mas elas existem. Como uma luz que a gente não vê. Tem até uma brincadeira que a gente faz com... Tem um controle remoto. O controle remoto também está na faixa do infravermelho não energético. A gente aponta para a TV, o controle remoto, e ela funciona. Olha que legal, né? Funciona. Muda o slide aqui. Mas o que está acontecendo? Tem uma luz sendo emitida, só que a gente não enxerga essa luz. Porque nossos olhos não captam o infravermelho. Se pegar a câmera do seu celular, não for o celular, baixar a resolução dela, você até enxerga essa luz. Porque daí é um atraso de frames e você consegue enxergar. Então só para a gente entender, depois eu vou dar mais uma ênfase nisso. Eu vou falar do espectro eletromagnético todo, de novo. A gente já viu isso. Vimos lá em ótica. Pode procurar em ondulatória, lá nas aulas de ondulatória. A gente já viu isso. Mas é importante a gente rever. Por estarem relacionados com as temperaturas do corpo, costumam ser chamados de radiações térmicas. Radiação térmica, radiações eletromagnéticas, a gente tem que cuidar, porque radiação térmica é uma radiação eletromagnética, certo? Vamos falar agora de um ente físico que se chama corpo negro. Por que esse nome corpo negro? Porque ele tem a cor preta, é isso? Escura, é isso? Sim, também. Porque a gente já viu na física que os materiais pintados de preto, ou pretos, os materiais escuros, eles absorvem mais a onda eletromagnética. Eles também emitem mais. E o que eles não fazem bem é refletir a luz. Por exemplo, eu estou de calça preta. A luz que está aqui, nesse estúdio, ela não está sendo refletida para você muito bem. Por quê? Porque o estúdio tem luz branca. Se essa calça preta estivesse refletindo bem, você estaria vendo a luz branca batendo nela e indo para os seus olhos. Entenderam? Então, o que o preto é? O preto é a cor preta. Ela absorve bem, ela absorve, mas ela não reflete. E ela também, pela cor preta, ela emite também. Mas emite a radiação dela. Ela não reflete bem. Ah, mas e essa camisa amarela, Edson? Não está recebendo luz branca também, aqui do estúdio? Está. Só que ela reflete, ela foi pintada para refletir apenas o amarelo. O resto ela absorve. Porque a luz branca, deixa eu passar aqui alguns, eu já volto. Aqui, a luz branca está aqui. A luz branca está aqui. Se eu abrir ela, olha aqui o que a luz branca tem. Todas essas cores. A luz branca, se eu misturar todas essas luzes, que é diferente de misturar tintas, mas se eu misturar todas essas luzes, quando eu estou falando de luz, eu estou falando da luz aqui do estúdio, da luz do sol, luz branca. Se eu misturar todas essas luzes, dá o branco. E se eu pegar o branco da luz do sol, do estúdio, qualquer luz branca e separar, como é que eu separo? Sei lá, uma caneta dessas esferográficas, cristal, não posso dizer a marca aqui para não fazer o mexer, enfim. separa. Um prisma separa de vidro. Newton que fez esse experimento. Lá em 1600 e pouco. Então, ou 1700. Agora a história me pegou. Mas enfim, o Newton já sabia disso. Que a luz branca, ela é composta por várias cores. Então, essa camiseta aqui é amarela, que eu estou, ela é amarela, porque ela pega a luz branca, absorve todas as cores, menos o amarelo. O amarelo, ela reflete. Certo? Então, ela reflete somente essa parte da luz branca. Entendeu por que as coisas têm cores? Não é que a coisa está emitindo, porque para eu ter uma camiseta que emitisse amarelo, eu ia ter que, provavelmente, ligar ela numa pilha e fazer uma, ter uma forma de emitir, ela ser de LED, ou algo que emita a luz. Não é o que a camiseta faz, porque se eu estou com essa camiseta no escuro, vocês não vão enxergar amarelo. Vocês não vão enxergar. Totalmente escuro, o ambiente totalmente escuro. Eu estou com essa camiseta aqui. Vocês vão olhar, não vão enxergar a camiseta. Mas, por quê? Porque ela não está conseguindo refletir luz. Por quê? Porque ela não está recebendo luz. Entenderam a diferença da reflexão para a emissão? A emissão de luz, ela depende de alguma coisa. Ou o corpo tem uma temperatura, que emita luz, ou o corpo está ligado em algum tipo de material, como LED, lâmpada, alguma coisa, aí emite luz. mas a reflexão, ela não precisa, ela reflete, se eu estou no claro, que está refletindo luz. Eu espero não ser tão repetitivo, mas estar explicando com muita clareza para vocês. Então, de onde sai esse termo corpo negro? O corpo negro é uma ideia, ele não existe, na verdade. porque o corpo negro é um corpo que é ideal, ele, toda a luz que ele recebe, ele absorve, ele não deixa escapar nada. E ele não reflete nada. Certo? Então, escapar, que eu digo, é refletir. Essa calça, ela é preta, mas ela não pode ser considerada um corpo negro. Por quê? Corpo negro, ideal, perfeito. Por quê? Porque ela absorve a luz, mas não absorve toda, tanto que vocês estão vendo a calça. Então, ela está refletindo parte dessa luz. Mas o corpo negro, não. Ele absorve toda a luz, toda a radiação, não só a luz visível, toda a radiação ele absorve. E ele não reflete nada, reflete que são zero. Mas ele também emite perfeitamente toda a capacidade, toda a onda eletromagnética que tem dentro dele, ele emite perfeitamente. Então, ele emite perfeitamente, 100%, e ele absorve 100%. Esse é um corpo negro. Vamos ver aqui na leitura, vamos ver se a gente consegue identificar o que eu falei. Vamos lá. Para o estudo das radiações emitidas, foi idealizado um corpo. Olha só, um corpo ideal, corpo negro. denominado corpo negro. Ele absorve toda a radiação incidente. Isto é, sua absorvidade é igual a 1. 1 seria o 100%. E sua refletividade é nula. Então, não reflete nada. Daí, decorrendo seu nome. Ou seja, ele seria totalmente escuro, certo? Mas, a gente sabe também que se ele for aquecido, toda a radiação dele, é emitida. 100%. Então, o modelo prático de corpo negro é obtido com um objeto oco, provido de um pequeno orifício. Então, aqui, imagina, esse modelo, tem um objeto oco que toda a radiação interna é emitida e toda a radiação que chega nele é absorvida. O corpo negro seria só esse orifício aqui. Então, isso os físicos idealizaram para resolver algumas situações na termodinâmica. Certo? Então, o que a gente poderia comparar com o corpo negro que não é perfeito, mas poderia ser comparado? O carvão, por exemplo. O churrasco, quem é gaúcho normalmente gosta de um churrasquinho no domingo. Enfim, qualquer dia a dia, mas normalmente no domingo. Então, o churrasco, ele... O churrasco, não, desculpa, eu estou com fome já. Na verdade, o carvão, vocês podem ver, ele está emitindo luz. Está emitindo luz e a luz que ele recebe ele absorve bastante. Ele não reflete como a calça preta, como a blusa preta, tudo, que é bem preto, bem escuro, consegue absorver muito melhor do que a parte que é bem clara, bem reflectora, como espelhos, por exemplo, ou blusas brancas. Então, esse aqui é um corpo negro não ideal. Esse aqui, à esquerda, é um corpo, uma idealização de um corpo negro ideal que absorve toda a luz. O orifício aqui, seria o corpo negro que absorve toda a luz e emite toda a luz também perfeitamente. Certo? Então, exemplos, né, gente? São exemplos. Aqui eu já falei, qualquer radiação que penetra nesse orifício não sai mais, não tem mais saída, ela absorve tudo, tá? Sendo absorvida pelas paredes internas do objeto oco. O orifício constitui o corpo negro. Então, como eu já disse, esse orifício aqui é a idealização desse corpo negro que absorve perfeitamente e emite perfeitamente. Certo? Vamos lá? Todo bom absorvedor é bom emissor. Por isso, o corpo negro é também um emissor ideal. Sua emissividade é igual a 1, a 100%. Repetitivamente eu falo sobre isso. Por quê, gente? Esse problema do corpo negro e você deve memorizar. Anota isso. O problema do corpo negro, a idealização dele, é o que vai ser cobrado de você, porque foi o problema que iniciou a física quântica. Então, como foi o problema que foi solucionado, que iniciou a física quântica é importante, é um momento importante, é um problema importante por isso. Então, aqui a gente já viu essa linha do tempo, mas aqui ainda não entraram no jogo. Aqui eu destaco aqui Boltzmann e outros cientistas mas Max Planck ainda não entrou. Aqui a gente está lá por volta de 1887, a Hertz também já estava na jogada, mas ainda não chegamos no Planck. Então, eu queria falar com vocês, que eu já vim nesse slide, mas falar um pouco para vocês, não só sobre a luz visível, falar sobre o restante do espectro eletromagnético, que é o quê? Raios gama, raios X, ultravioleta, infravermelho, a luz visível entre ultravioleta e infravermelho, microondas e ondas de rádio. Gente, imagina que isso é luz e é luz, mas essa luz tem uma velocidade, certo? No vácuo que a gente vai aproximar. Vou vir aqui no quadro mostrar para vocês. Velocidade da luz, vai ser, vou chamar de C, de céleres, a maior velocidade possível na natureza, C é igual a 3 vezes 10 na 8 metros por segundo. Essa é a velocidade da luz. se fosse abrir essa potência, 300 milhões de metros por segundo. Então, para você ter uma ideia, a velocidade do som, a velocidade do som, e o som é rápido, 300 metros por segundo, aproximadamente 340 metros por segundo. e a luz, C é luz, aproximadamente, é 299 ponto 99, enfim, mas a gente aproxima 300 milhões de metros por segundo. A luz é muito rápida, muito mais rápida que o som. Tanto que eu já falei isso, que a gente escuta o raio, a gente vê o raio, depois escuta o raio, é bom, né? É, a gente vê e escuta o raio, mas a gente vê o relâmpago primeiro, e depois escuta o som do trovão. Isso porque a luz é muito mais rápida que o som. Certo? Isso que, né, nós temos aqui a diferença de velocidade incomparável. Certo, gente? Então, se a luz é a maior velocidade possível, em torno de 300 milhões de metros por segundo, aqui no quadro, nós vemos que todas essas radiações têm a mesma velocidade. Tudo é C. Tudo isso aqui é luz. Ou radiação eletromagnética. Então, essa radiação eletromagnética tem vários comprimentos de onda. São divididos por comprimento de onda. Edson, o que é comprimento de onda? Está vendo a distância entre esses dois picos aqui? É o comprimento de onda. Então, a distância entre duas cristas consecutivas é o comprimento de onda. E pode ver que o comprimento de onda é grande no vermelho e pequeno no violeta. Claro que a diferença está aqui. Mas, vamos comparar as ondas de rádio com os raios gama. Esse raio gama, todas essas ondinhas pequenininhas aqui, né, que têm comprimento de onda pequenininho, elas são ionizantes. Raio gama, raio-x, ultravioleta, todas podem causar câncer. Mas também não são só causadores de câncer. Em pequenas porções e rápidas aplicações, o raio-x pode ver se tu quebrou o membro do corpo ou não. Então, não é, ah, eu vou lá tomar raio-x, vou ficar com câncer. Não. Não, não é assim. Existem placas de chumbos, de chumbo que absorvem, né, protegem. E, claro, que quem aplica raio-x o dia todo precisa se proteger. A pessoa que fica aplicando o raio-x, ela fica lá, protegidinha, né, e fica fora da aplicação direta. Certo? Certo? Tem que ter um certo cuidado, não pode ficar tanto tempo quanto outros profissionais fazendo esse trabalho, porque é um trabalho perigoso, assim, no sentido de quando é, quando a exposição é muito longa, certo? tem todos os cuidados, quem trabalha nessa profissão já sabe que tem que ter esses cuidados todos, tá? Então, o que eu queria passar para vocês é o seguinte, na física nós tínhamos que a velocidade, lembra disso? É o comprimento de onda vezes a frequência. Lembra? O comprimento de onda é, não vamos esquecer, essa distância aqui. é o comprimento de onda, tá? O comprimento de onda vezes a frequência. Se a velocidade que eu estou falando aqui é a velocidade da luz, é C, Celeres, tá? E é constante? Então, é igual a comprimento de onda vezes a frequência. O comprimento de onda continua aqui, a frequência continua aqui. Se C for constante, e eu passar esse comprimento de onda para cá, deixa eu ver, é, vou passar para baixo aqui do C. Então, C sobre λ, que é o comprimento de onda, igual a frequência. Olha só, se o C for constante, se a velocidade for um meio homogêneo, se for no ar ou no vácuo, quer dizer que eu tenho uma relação de inversa proporção. Assim, relação de inversa proporção, quer dizer que se uma aumenta, a outra baixa. Se uma baixa, diminui, a outra aumenta. Só isso é inversamente proporcional. Quem é inversamente proporcional? A frequência é inversamente proporcional ao comprimento de onda. Quanto menor o comprimento de onda, maior a frequência. Certo? Então, eu tenho uma relação aqui proporcional. Certo? Eu sei que F é igual a C sobre λ. E λ, se eu quiser isolar o λ, é igual a C sobre F. Então, é importante saber que daqui eu sei que a frequência F é igual à velocidade da luz sobre o comprimento de onda. Certo? Eu vou deixar aqui essa equação separadinha que ela vai ser útil para nós. Vai, Edson? Vai. Interessante. Certo? Então, anota aí F igual a C sobre λ. Ou seja, C é constante se eu aumentar a frequência e diminuir o comprimento de onda. Como assim? Vamos para o quadro. Perdão. Quer dizer que se esse comprimento de onda é grande, essa frequência é baixa? Isso. Isso mesmo. Se esse comprimento de onda é grande, essa frequência é baixa? Isso. Se esse comprimento de onda é pequeno, a frequência é alta? Também. Isso mesmo. Então, o comprimento de onda é pequenininho, a frequência é alta. Certo? Então, a gente já tem essa noção de diferença de frequência e comprimento de onda. e da equação lá da onda. Certo? Agora, nós vamos falar e voltar a falar da catástrofe do ultravioleta, que diz o seguinte, que ao explicar pela teoria clássica os resultados obtidos, observou-se que para comprimento de ondas elevados, olha para cá, comprimento de ondas elevados, são esses aqui para a direita. Olha para o gráfico para a direita. Aqui são comprimentos de ondas, mil, dois mil, três mil em nanômetro. Então, comprimento de ondas elevados para a direita. Certo? E aqui são menores comprimentos de ondas. Pode ver que o vermelho, o vermelho está mais para a direita. O violeta está mais para a esquerda. Então, o vermelho está no comprimento de onda mais elevado do que o violeta. O violeta está aqui, o vermelho está aqui. O violeta está aqui, o vermelho está aqui. Então, o vermelho tem comprimento de onda maior, porque ele está mais para a direita. Certo? Então, para comprimento de ondas elevados, havia razoável concordância. Concordância com o quê? Seguinte, eu tenho uma informação, essa curva aqui, diz o seguinte, que quando eu vou diminuindo o comprimento de onda, a minha energia, a intensidade de radiação vai aumentando. Isso é verdade, até um certo ponto. Até um certo ponto, porque ela não pode aumentar infinitamente. Imagina se eu acender uma vela, então eu estou aquecendo, vai mudando o comprimento de onda, mas vai mudar infinitamente. Aquela vela pode até nos matar, porque a frequência dela vai aumentando a um certo ponto, que a partir do momento que chega no ultravioleta, ela vai nos irradiar, nos ionizando, gerando câncer, inclusive, uma vela poderia matar todo mundo. Por quê? A partir do momento que ela está aumentando ali a sua temperatura, ela vai diminuindo o seu comprimento de onda e vai chegar num ponto que essa energia e intensidade vai aumentar tanto que passando do ultravioleta vai ser uma catástrofe. Então a ideia seria essa. Mas, experimentalmente, não se percebia essa curva, que essa curva foi construída por Rayleigh e James. Se percebia essa curva aqui, construída por Planck. Na verdade, ela não foi construída por Planck, ela foi explicada por Planck. Essa curva aqui era a prática, era o que se tinha em laboratório, mas a teoria só sabia explicar essa curva aqui. Então, essa foi a catástrofe ultravioleta, foi essa curva aqui. Anote isso. Essa é a catástrofe ultravioleta. Não tem como ter intensidade tendendo a infinito de radiação, porque senão qualquer radiação emitida teria, onde nós estamos diminuindo o comprimento de onda aqui, iria aumentar a intensidade da radiação até matar todo mundo, um isqueiro, uma vela, por exemplo. Então, a gente tem que ter um certo cuidado e entender isso. Experimentalmente, nós tínhamos essa curva, só que ninguém entendia por quê. E olha só, é aí que vem a explicação. Por que que tínhamos essa curva aqui? por que Planck? Aqui, uma repetição aqui, Planck, ele disse o seguinte, por que a luz, ou seja, a radiação eletromagnética, ela não é uma coisa que acontece continuamente. Ela acontece em um certo momento, somente naqueles valores, só acontece naqueles locais. É como se eu tiver pulando, como é que eu posso dizer para vocês? Eu posso estar subindo uma escada. Eu não tenho como ficar entre os dois degraus. Ou eu fico no degrau de baixo, ou eu fico no degrau de cima. Mas não tem como ficar ali no degrau do meio, não existe degrau do meio. Pode ficar na ponta do degrau, mas só tem degrau. a luz ela funciona da mesma forma. Ela só funciona em valores X, em valores certos, em valores ela se distribui em quantas, em pacotes corretos, nos valores exatos. Aí nasceu a teoria dos pacotes, dos quantas, a teoria quântica. Então vamos ver aqui. Como as diferentes partículas constituintes de um corpo podem vibrar com diferente frequência o seu espectro é contínuo. Então, com diferentes partículas de um corpo, você pode ter uma frequência desse espectro e ele vai ser contínuo, é um espectro de radiação térmica. agora, como um corpo, ou seja, um corpo não emite igualmente em todos os comprimentos de onda, ou seja, ele escolhe um comprimento de onda, certo, que seria o degrau da escada para emitir, para emitir o seu, sua energia. Ele escolhe o degrau da escada, ele escolhe a forma correta, mas como isso, na época, isso foi revolucionário, porque, como assim? Para vocês terem uma ideia, isso explicou que até então, até 1900, até o século XX, gente, imaginem bem, são, para contar, são 1900 anos, ninguém sabia o que era a luz, como a luz, quer dizer, tinham-se teorias que a luz era a onda, mas aqui se descobriu que a luz não era só a onda, ela era a onda e também eram esses pacotinhos de energia aqui, então ela era uma partícula, esses pacotes eram considerados partículas, eram transportados por partículas, então a gente descobriu isso, que a luz, o que era a luz? Conseguimos explicar a luz depois de Planck e Einstein, claro, a gente já chega lá. Então, um corpo que segue a curva de Planck teórica para uma data de temperatura é chamado de corpo negro, que aí ele explicou o corpo negro e nasceu a teoria quântica que explicou o corpo negro e essa nuvenzinha que o Kelvin tinha falado lá começou a ser dissipada, mas a física clássica já havia ficado para trás, não que a física clássica não preste, pelo amor de Deus, a física clássica é muito importante, mas ela não era o final de tudo, a física moderna veio para complementar. Então, a intensidade total de radiação emitida corresponde à área sobre a curva. Então, essa aqui é a área sob a curva, abaixo da curva é a intensidade total. Não tinha como ser aquela intensidade total da curva toda, aquele absurdo que nós tínhamos ali de geração de intensidade total. Então, veio um cientista chamado Vien e analisou o seguinte, aumentando a temperatura, aumentando-se a temperatura, o pico de distribuição se desloca para comprimentos de ondas menores, ou seja, cada linha que tem aqui é uma temperatura, certo? Aqui não quer dizer que é a maior temperatura, não. Isso aqui são 6 mil Kelvin, aqui embaixo são 5 mil Kelvin, aqui são 4 mil Kelvin e aqui são 3 mil Kelvin. certo? E essa temperatura maior tem uma curva diferente e Vien viu o quê? Ele enxergou que em cada temperatura o máximo aqui, o comprimento máximo da intensidade vai ser diferente desse aqui. Olha aqui na ponta máxima está entre o amarelo e o laranja. Aqui já está no laranja. Aqui o máximo já está no infravermelho, aqui, aqui o máximo está antes aqui do infravermelho. Então, o máximo dependia da temperatura. E era inversamente proporcional, porque quanto maior era essa temperatura, menor era o comprimento de onda. Menor era o comprimento de onda, porque pode ver que aqui a temperatura é maior e o comprimento de onda é menor, está mais para a esquerda. certo? Olha o violeta, lembra que aqui o violeta é o menor comprimento de onda, então quanto maior a temperatura, o comprimento de onda máximo aqui, vai estar aqui. Então, essa é a lei importante de V. certo? Aqui, nós, por que que isso é importante? Para você ter uma ideia, as cores das estrelas, nos conseguiu, a lei de V, nós conseguimos definir a temperatura delas, através do espectro eletromagnético delas. Tem uma estrela que é mais azul, a estrela é mais amarela, a estrela é mais laranja, então, essas cores vão me definir a temperatura dessas estrelas, por isso que a gente sabe, ninguém colocou um termômetro lá na estrela para saber a temperatura do Sol de outras estrelas. A distância, através do espectro, a gente consegue detectar. Certo? Olha só, Betelgeuse, Riegel, são estrelas, Riegel que é da estrela da constelação de Órion, onde tem as Três Marias, certo? Riegel seria aqui uma parte do Caçadora, o cinturão de Órion são as Três Marias, certo? São estrelas aqui, gigantescas, longas distâncias, escalas, enfim, mas aqui a estrela Riegel ela é azul, então ela tem um padrão de cor 11.500 Kelvin, então ela está aqui, mais ou menos, no azul, certo? Então cada estrela vai estar em uma faixa de cor, então através da cor das estrelas eu vou saber a temperatura delas, por isso que foi importante a física quântica para a gente entender a astronomia também. né? Então, Stefan Boltzmann, dois cientistas, que eles viram que o I, a intensidade aqui da radiação eletromagnética, ela é proporcional à temperatura elevada na quarta, ou seja, quanto maior a temperatura, maior vai ser a intensidade, tá? Isso foi muito importante também, tem todas as equações, certo? A gente não vai trabalhar diretamente as equações aqui, mas é importante a gente saber, né? Isso. Então nossa linha de tempo começa a chegar aqui em Planck, né? Porque o Hertz também, participante de todas essas compreensões, mas principalmente nós conseguimos entender que Planck lança uma equação e uma constante que lança uma nova física, a física do quanta, dos pacotes. Então a solução para o corpo negro é dizer que a energia é quantizada, ou seja, a energia, ela vai depender, aqui eu vou colocar aqui, a energia vai depender, a energia vai depender, tá? Uma constante, chamada constante de Planck, vezes a frequência de corte. Isso aqui vai ser a energia do quanta, que a gente vai ver depois, que é o pacotinho de energia, certo? Então aqui fala da teoria de Planck, aqui é texto, a gente não vai falar muito aqui, mas falar um pouco mais dessa questão do pacote. Gente, isso é muito importante, porque a gente está lidando aqui agora com essas partículas, porque ele determinou que a onda, ela funciona, a onda eletromagnética, ela é emitida em partículas, não é uma onda exatamente, mas é uma onda, é uma oscilação feita por uma partícula, uma partícula oscilando, entendeu? Então é uma partícula e onda. E a luz, vocês lembram que a luz é uma onda eletromagnética, então quer dizer que a luz é isso, é uma partícula e uma onda, certo? Isso chamado a energia E de cada fóton, e aí o Einstein que dá um nome para essa energia de fóton, essa energia de cada fóton, cada fóton chama de quântum, daí a física quântica, pacote. E a fórmula que eu botei no quadro aqui, tal H vezes F, certo? A constante de Planck tem um valor, 6,63 vezes 10 dá menos 34, é um valor pequenininho. Ah, e curiosidade, o Planck, gente, quando descobriu, quando ele resolveu esse problema da catástrofe ultravioleta, que eu vou voltar ali, quando o Planck, isso aqui já existia, só não tinha, ninguém sabia porquê, aí o Planck descobriu que é porque a energia, as ondas eletromagnéticas, elas são, na verdade, pacotes de ondas, são uma partícula ondulatória. ele descobriu meio que para, meio sem querer, meio para fechar esses valores, porque ninguém conseguia entender porque ninguém imaginaria que seria essa resposta. Então, ele mesmo duvidou do que ele criou, incrivelmente, ele mesmo não acreditou no que ele tinha, da forma que ele tinha chegado. Então, a constante de Planck, ela tem aqui algumas unidades diferentes, que o elétron-volt é um dos mais importantes, 4,14 vezes 10 na menos 15 elétron-volts. Então, a constante de Planck tem esses valores em outras unidades, joules de segundo é o que a gente conhece, que a gente viu nesse slide aqui, joules de segundo, aqui do meio, e aqui outra unidade. Certo? Aí vem o Einstein. O Einstein, ele surgiu e explicou um efeito que Hertz já sabia que existia, que é o efeito fotoelétrico, mas ele usou a teoria de Planck. O que é o efeito fotoelétrico? O efeito fotoelétrico é o seguinte, eu tenho metal, esse metal tem elétrons, certo? Se eu jogar luz, depende da frequência, mas enfim, se eu jogar luz aqui, esse metal vai lançar elétrons, vai saltar elétrons dele. Esse é o efeito fotoelétrico, já se conhecia, mas não entendia-se porquê. O próprio Hertz já conhecia, ele que descobriu que observou o efeito fotoelétrico. Outros cientistas também, mas ninguém sabia explicar porquê. E tudo se deu porque o Planck criou essa equação do fóton, do quanta, e o Einstein explicou a ela, como é que acontecia esse efeito fotoelétrico? Primeiro, as ondas eletromagnéticas transportam energia em pacotes chamados fótons. E dois, os elétrons absorvem individualmente a energia dos fótons, certo? Então, cada elétron absorve essa energia e com essa energia absorvida, ela consegue se mover, certo? Aí, a nossa linha do tempo fica completa, com Albert Einstein, certo? que em 1905, explica esse efeito fotoelétrico. E é por isso que ele ganhou o Nobel. O Einstein foi prêmio Nobel devido ao efeito fotoelétrico, não foi relatividade. E a gente fala do fóton, né? O fóton, a luz, a gente pensa que é um raio de luz, né? A gente até estuda por raio de luz, mas a gente tem que saber que ela é emitida, ela é uma partícula, o fóton é uma partícula, né? Que a gente pode chamar de partícula onda, não só partícula, nem só onda. Agora, o espectro eletromagnético não é só onda, ora funciona como onda, ora como partícula, certo? Então, a onda é, a onda vai ser partícula e a partícula vai ser onda. Aqui mostra muito bem numa brincadeira aqui, certo? As aplicações, painel solares, né? Pode cair no Enem, fotovoltaicos, cuidado, não é aquele painel para esquentar água, não são aqueles painéis que esquentam água, sabe? Painéis fotovoltaicos, né? Aqueles, os nossos sensores de presença e também aqueles materiais de iluminação automática, né? São os LEDs de iluminação automática. Vamos ali no computador, eu quero mostrar para vocês esses fenômenos que eu falei aqui no quadro para ficar um pouco mais visível, certo? Então, vamos lá. Deixa eu só iluminar aqui, ver se pega bem aqui. Ok. Nós temos aqui o que mostra, né, o corpo, a radiação do corpo negro, como é que funciona, a lei aqui de V, com comprimento de onda máximo, certo? E se eu mudar a temperatura aqui, temperatura menor, comprimento de onda máximo está aqui, né? e também eu posso fazer a lei aqui da catástrofe ultravioleta, né? Que é a lei errada, certo? Aqui mostrar como é que funcionaria um corpo negro absorvendo energia totalmente e ela ficaria confinada lá dentro, ela não refletiria. e aqui mostrando o efeito fotoelétrico. Olha, eu coloco luz, mas depende da luz que eu coloco, né, eu não vou ter, aqui, ó, eu tenho um metal que está emitindo luz, certo? Que está recebendo luz, mas não está ejetando do metal os elétrons. Dependendo da frequência ou comprimento de luz, que é a frequência de corte, ó, os elétrons são emitidos. Se eu mudar a frequência, se for na frequência de corte, acima dessa frequência, eu consigo emitir luz, mas se eu diminuir a frequência, não emite luz. Tá, mas e se eu aumentar a intensidade da luz, ó, se eu aumentar para 100%, aqui está 100% da luz, mesmo assim não funciona. Ó, se eu chegar e aumentar a frequência numa frequência que esse metal, que esse material, é, vai aceitar que é a frequência de corte dele, os elétrons vão circular. Se eu botar numa frequência que não é a frequência de corte do material, que nesse caso é o Césio, né, não vai ter emissão de energia. E tem mais uma coisa, eu tenho que ter uma energia maior do que a energia necessária, que se chama função trabalho. Para encerrar, então, volto aqui no quadro para mostrar o efeito fotoelétrico, as suas equações. Então, a equação aqui do nosso efeito fotoelétrico vai ser o seguinte, a energia que eu vou ter de cinética máxima para ejetar aquele elétron vai ser a energia do fóton menos a função trabalho. como assim? Para eu ter a energia cinética desse elétron, eu tenho que ter a energia do fóton maior do que a função do trabalho, porque se for igual, o fóton, ele escapa, o elétron, desculpa, escapa do metal, mas não é ejetado. Certo? Então, eu tenho que ter esse valor aqui maior que zero para ter o elétron se movendo. Certo? Então, o Einstein explicou isso. Por que acontece? Porque só aquela frequência, naquela frequência que vai funcionar essa ejeção. simplesmente porque ele diz que as partículas de energia, os fótons, eles têm determinados valores para serem considerados. Então, por isso que nós temos que levar essa questão da energia do fóton em consideração no efeito fotoelétrico. Certo? Então, Einstein explicou isso. E como eu disse para vocês, cada material vai ter a sua função um trabalho. Energia suficiente para ser ejetado. Certo, gente? Então, essa é a equação fotoelétrica de Einstein. Na próxima aula, a gente vai dar uma revisada e retomar melhor essas questões. Tá bom? Então, nós retornamos na próxima aula. Agradeço a vocês por nos acompanhar e não esqueça, né, gente? Partiu passar. Até mais. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto